Entre os dias 20 e 30 de junho, vai ocorrer mais uma avaliação institucional na Unidave. Veja! Então, o processo de avaliação institucional, ele é um evento semestral dentro da Unidave em si. Ele vem com a ideia de a gente sempre analisar as percepções dos acadêmicos frente a alguns pontos importantes da instituição. Dependendo do semestre, esses pontos mudam, né, Rafa? Mas nesse semestre especificamente, então a gente tem a avaliação voltada às unidades curriculares, as práticas de estágio, as disciplinas que envolvem TCC e também as funções exercidas pelos coordenadores de curso. Então, a partir dos resultados da avaliação, aí sim a gente utiliza, né, esse retorno dos acadêmicos e dos professores também, porque eles também compõem o processo, para que a gente possa contribuir com a melhoria de alguns pontos importantes da instituição. O resultado da avaliação, então, ele vai, né, agora como ela é feita no segundo, primeiro semestre, a partir de agosto, sim, é divulgado para os acadêmicos, via e-mail, nos painéis da instituição, no próprio site da Unidave também. E a gente sempre estabelece nas entradas de todos os campos e também um banner com os resultados do processo. Então, fica o convite para que todos os acadêmicos da Unidave participem do processo de avaliação. Lembrando que o processo acontece do dia 20 ao dia 30 de junho e que para acessar o processo, então, os alunos têm que acessar o sistema mentor da Unidave e por e-mail também nas divulgações dos processos. Legenda Adriana Zanotto